A Escola Municipal Nova Era está realizando nesta manhã de quarta-feira um pit-stop com o objetivo de conscientizar a população de que temos que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma no trânsito aqui no município de Canarana. Eu estou aqui com o Vinícius, chefe do Ciretran, e o Elvis, que vão falar também sobre a importância da realização deste trabalho. Bom dia, Vinícius. Bom dia, bom dia população de Canarana. Então, a gente vem aqui agradecer o convite na pessoa da diretora da Escola Nova Era, a Meridiana, que nos convidou para estar prestigiando aqui, dar um auxílio na ação aqui que vai ter durante o dia todo o pit-stop aqui no centro, para tentar dar uma conscientização nos motoristas da cidade, que a gente vem aí de uma série de acidentes, inclusive acidentes fatais com motocicletas e veículos envolvendo, principalmente por falta de atenção dos motoristas. Não adianta a gente estar numa campanha todo dia, toda semana aqui, falando para os motoristas e o papel é entrar pela uma janela e sair pela outra. Então, acho que todo motorista tem que se conscientizar, motorista de carro, está dentro do carro, mas tem a moto, a moto é um veículo menor, vamos respeitar, vamos ter mais atenção um pouquinho nas rotatórias. As nossas rotatórias são amplas, então acaba que os motoristas acabam descuidando um pouquinho dessa situação na cidade. E é isso que tem acontecido vários acidentes graves, envolvendo motocicletas. Também, os motociclistas, um pouquinho mais de atenção, o capacete sempre afivelado, porque a gente nunca sabe, a gente tem visto e presenciado várias situações de motociclistas trazendo com três, às vezes uma criança sem o capacete no meio dos dois. É uma que a lei não permite, outra também que não adianta o condutor botar o capacete e deixar o próprio filho sem o capacete no meio. A gente fica indignado com algumas situações de pessoa tenta se proteger ou driblar a fiscalização, esconde o filho no meio e o filho está sem capacete. Então, é uma quedinha, pode vir a óbito à criança, bater a cabeça. Então, a conscientização vem das pessoas, não adianta somente a gente destruir trânsito, colocar placa, sinalização, semáforo, a polícia militar tem trabalhado, fiscalizado. E não vier da conscientização dos próprios condutores. O Elos está aqui também com a gente, que é do Siretran, do Detran de Canarana. Vocês colocaram aqui dois veículos, que já são veículos que capotaram, que acidentaram aqui em nosso município. Qual é o objetivo de vocês aí com esses veículos aqui na rotatória aqui no centro? Bom dia, bom dia a todos. Como vocês observaram, esses dois veículos aí vem a questão mesmo da pessoa refletir, né? As pessoas podem passar a observar que normalmente o acidente, ele sempre tem um transtorno, tanto para a gestão toda pública, bem como para a pessoa também. Normalmente os acidentes, transtornos grandes são causados, pessoas vão para os hospitais, chegam a óbito, como tem acontecido na cidade. E colocamos aqui dois veículos para as pessoas possam olhar e observar que normalmente, ou quase sempre, o acidente, ele tende a ter um dano muito grave. Tanto a pessoa, como os bens também, que as pessoas têm, né? O Elos, na avaliação de vocês, como vocês estão diretamente ligados ao trânsito também, a questão de veículos, Como é que vocês veem a situação dos condutores e também a situação do nosso trânsito e nossa cidade? Já já visto que temos avenidas largas, mas vemos aí certos motoristas bastante estressados, praticando velocidades muito acima do limite. É verdade. Ali no Seretran, como o nosso trabalho é um trabalho administrativo que nós exercemos hoje, a gente pode observar muito a questão da CNH das pessoas. Tem muitas pessoas que hoje andam com a sua carteira nacional de habilitação vencida, o que não é permitido pela legislação. Então, quando chega até nós ali, nós observamos que tem um grande número de pessoas que chegam com a habilitação para renovar, mas ela já vem vencida e até o prazo que o Código de Trânsito estabelece, né? Que é os 30 dias. A gente tem observado muito isso. Infelizmente, isso é ruim, porque nós observamos que as pessoas, elas têm deixado de cumprir com a legislação, cumprir com a lei. E quando a pessoa descumpre com a lei, ela está irregular e pode ocasionar vários problemas no trânsito da nossa cidade. Como o senhor falou agora há pouco, nosso trânsito é bem sinalizado, as orientações das vias são bem feitas pela legislação de trânsito e, infelizmente, é só as pessoas aí ter um pouco de compreensão e cumprir o que está pedindo nosso trânsito, né? Estamos aqui hoje, né, promovendo esse projeto juntamente com as crianças do terceiro ano da EMEB Nova Era, o qual viemos, né, voltamos a fazer esse projeto, que já é um projeto antigo, que na época foi com o Edmilson, com o chefe do Ciretran, juntamente com a diretora Lourdes Batista. Então, com esses acontecimentos do nosso trânsito, essas tragédias, esses acidentes que estão acontecendo diariamente, nós decidimos revitalizar esse projeto, trazendo para a população, né, esse momento educativo, o qual a gente está lutando para transformar o nosso trânsito aqui na Canarana, com pequenas ações, mas com um interesse em poder mobilizar uma educação, um trânsito mais tranquilo. Qual é o parecer dos alunos? O que você percebe que os alunos estão assimilando desta ideia? É engraçado, né, os alunos na sala de aula, nós tivemos conversa, palestra, tivemos o lançamento, juntamente com o Ciretran e as secretarias de obras, secretarias de saúde, e hoje, o mais engraçado, que aqui no trânsito, eles, nossa, como que tem gente fazendo coisas erradas. E não é só o carro, é a moto, é a bicicleta, é o próprio pedestre, né? Então, assim, já estamos vendo o resultado, né, que as crianças já estão sabendo o que é certo e o que é errado. E nesse momento, nesses instantes que vocês estão aqui fazendo essa manifestação, esse pit stop, vocês têm percebido alguma irregularidade já no trânsito? Algumas não, né, várias, né, infelizmente, mas é com pequenas atitudes, ações, vamos começar a promover uma cultura de segurança no trânsito, né, de um trânsito mais tranquilo, com menos correria, né, porque parece que está todo mundo com pressa, todo mundo quer chegar logo. E você, como é que é o seu nome? Yasmin. O que você está achando desse projeto? Legal. Legal? E o trânsito aqui em Canarana, o que você acha? Não sabe dizer? Tá bom. Então, tem mais uma aqui, quem mais que quer falar aqui? Oi, bom dia. Bom dia. Como é que é o seu nome? Tarnay Manoeli. Manoeli, o que você acha do trânsito de Canarana? Muito bom. Muito bom? Mas precisa conscientizar o condutor para andar um pouquinho mais devagar, né? É. Está correndo muito. Está correndo muito. E o seu nome como é que é? Heloísa Martina Kiel. O que você está achando do trânsito em Canarana? Bom. Bom? Perigoso, não? Perigoso por causa dos acidentes que estão tendo, por acaso que está ganhando muitos acidentes aqui em Canarana. Muitas pessoas estão morrendo, né?